Olá aluno, olá aluna, sou Marco Aurélio, professor de Sociologia e hoje nós vamos falar sobre movimento estudantil. O movimento estudantil tem como principal característica ser policlassista e renovado sempre pelos estudantes, ou seja, pelo seu corpo dissente que se renova, ou seja, os estudantes se formam, entram novos estudantes que integram o movimento estudantil. Ele é diversificado entre as instituições de ensino, ou seja, há estudantes de direito, letras, agronomia, medicina, ele é diversificado entre as universidades. Ele teve o início no século XV na Universidade de Paris, eles defendiam isenções fiscais e eram contrários à submissão da universidade ao parlamento. Daí surgiu a revolta dos estudantes e o chamado movimento estudantil, ou seja, ele teve início lá na França no século XV. No Brasil, o primeiro curso, a primeira universidade legalizada, reconhecida, chegou em 1808, junto com a família real portuguesa, que trouxe para o Brasil o curso de direito. E a partir daí, esse curso foi limitado e restrito, ou seja, o movimento estudantil não nasceu com a universidade. Ele teve início, ele teve seus primórdios aqui no Brasil, em 1901, com a criação da Federação dos Estudantes Brasileiros. Em 1910, foi feito o primeiro congresso dos estudantes, congresso nacional de estudantes, que foi realizado em São Paulo, capital. E nos anos 50, houve o crescimento, houve uma explosão de universidades e faculdades. A partir daí, houve, consequentemente, o crescimento do movimento estudantil. Ainda nos anos 50, houve uma participação desse movimento estudantil no movimento O Petróleo é Nosso. Falando dos anos 60 e dos anos 70, houve uma eclosão, foi o maior momento do movimento estudantil na história do Brasil. Ou seja, foi durante o governo militar. Houve a perseguição da UNE e da UBS. A UNE, a sede da UNE, foi incendiada na cidade do Rio de Janeiro. O presidente da UNE foi encontrado morto. Por quê? Porque a UNE foi perseguida pelo governo militar. Houve perseguição e censura dos estudantes. Ou seja, a repressão era a forma do governo mostrar. Olha, gente, vocês não vão continuar com esse movimento de vocês. Se vocês continuarem, o governo vai reagir. Ou seja, muita gente foi presa, muita gente foi morta, muita gente sequer foi encontrada. Houve prisão de mais de 700 estudantes durante aquele período, após a implementação do AI-5 do Ato Institucional Nº 5, em 68. A força desse movimento adveio até então da capacidade de mobilizar tanta gente. Ou seja, muita gente era mobilizada para participar daquele movimento. Se reuniam clandestinamente. Os protestos, as manifestações eram mobilizadas para toda a população. Ou seja, influenciou muita gente, sócio e culturalmente. Foi um período muito rico culturalmente. Caetano Veloso, Gilberto Gil, os caras tiveram que se exilar, fora do Brasil, Chico Buarque. Muita gente foi perseguida pelo governo militar. Ou seja, a cultura foi influenciada pelo movimento estudantil. Anos 90 e atualmente. Houve, após esse período, após a instituição da Constituição Federal de 1988, houve uma fragmentação desse movimento estudantil. A partir de então, houve uma busca individual. Ou seja, as pessoas começaram a olhar para si próprios, ao invés de olhar aquela situação coletiva. Houve um ativismo virtual. Os estudantes começaram a participar muito das redes sociais e deixarem suas mensagens nela. No entanto, eles continuaram combativos com temas tais como Lei de Cotas, implementação da Lei de Cotas, Royalties do Petróleo voltados para a educação, que isso não acontece. Eles pedem que 10% do PIB também vá para o setor de educação. Eles pedem melhor qualidade no ensino. E eles pedem transporte gratuito. Com isso, aluno, encerramos o tema Movimento Estudantil. Espero tenham compreendido a matéria.